Eu já tomei a decisão de me entregar a ti Já decidi recomeçar Mas estou preso ao meu viver Com tanta coisa pra fazer Já nem consigo mais tempo pra te ver Eu queria ter um tempo Conversar contigo a sós Eu preciso desse tempo Para ouvir a tua voz Sempre que eu paro pra pensar Me vem a sensação De que não vou mais conseguir Mas quando encontro teu olhar Sinto a esperança renascer Sinto a fé voltar Sei que vou vencer Me transforma Vem minha vida mudar Como eu quero ser diferente Senhor, aceita o grito De um coração sincero Vem me mudar Vem me mudar Sempre que eu paro pra pensar Me vem a sensação De que não vou mais conseguir Mas quando encontro teu olhar Sinto a esperança renascer Sinto a fé voltar Sei que vou vencer Me transforma Me transforma Vem minha vida mudar Como eu quero ser diferente Senhor, aceita o grito De um coração sincero Vem me mudar Me transforma Me transforma Vem minha vida mudar Como eu quero ser diferente Senhor, aceita o grito De um coração sincero Vem me mudar Vem me transforma Vem me transforma Vem me transforma Tantal minutos Obrigado.